E aí, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou estar mostrando para vocês as novidades do Android 13. Recentemente, foi anunciado a versão estável e partiu conhecer um pouquinho mais desse Android. Para quem não sabe, todas as versões do Android seguem as letras do alfabeto. O Android 11 foi o Android R, o Android 12 foi o Android S e agora a gente está no 13, que seria a letra T. Essa versão possui um código de sobremesa, no caso seria o T de tiramisu, que é uma sobremesa italiana. Mas vamos parar de enrolação, vamos direto para o vídeo, vamos conhecer as novidades do Android 13. E vamos começar pela barra de acesso rápido, tá ligado aqueles atalhos que aparecem logo abaixo dos toggles, aí da barra de acesso rápido, que tem atalho para abrir o mundo de energia, atalho para abrir o aplicativo de configurações e tals. Então, no Android 13, esses atalhos foram transformados em botões circulares e eles ficam agora lá na parte inferior da barrinha, bem lá no canto, naquela parte inferior direita. Além disso, logo ao lado desses botões foi adicionado um, entre aspas, gestor de tarefas. Sempre que algum aplicativo tiver ativo, uma barrinha indicando os aplicativos que estão sendo executados vai aparecer e você pode encerrar aplicativos que estão ativos diretamente por ela. Aquele player de música compacto que sempre aparece na nossa barrinha quando tem alguma mídia sendo reproduzida, ele também sofreu alterações. Caso suportado, você vai ter um destaque para o iconezinho de play e pause, aquele botãozinho para controlar a mídia. Além disso, a barra de progresso do player sofreu duas alterações. O primeiro que ela vai sempre estar mostrando o progresso da mídia que está sendo reproduzida, independentemente se a barra de acesso rápido estiver recolhida ou não. E o segundo é que for adicionado um efeito de onda. Quando uma mídia estiver sendo reproduzida, a barra de progresso vai exerir uma animaçãozinha de onda. É uma animaçãozinha que, sei lá, não sei se eu acho uma animação legal ou feia, mas é algo diferente. E para a gente finalizar as alterações da barra de acesso rápido, foram adicionados mais três novos toggles, mais três botões que você pode estar colocando aí na sua barrinha. Tem botão para controlar o modo de uma mão só, controlar a correção de cores e tem um leitor de código QR. Muitos aplicativos de câmera, tem até aplicativo na Play Store que permite ler código QR, mas tem um leitor QR que você pode acessar diretamente da barra de acesso rápido, pode ser útil para muita gente. E, pessoal, quem aí utiliza os gestos do Android? Eu, particularmente, não gostava, mas depois que eu troquei para os gestos, depois que você pegou o costume, fica difícil de voltar atrás porque gestos são muito bons. Mas, de qualquer jeito, no Android 13, aquela barrinha de gestos que fica na parte inferior do Android, ela foi ampliada, o tamanho dela está um pouquinho maior aí no Android 13. No Android 12, foi adicionado um novo recurso que permitiu estar temificando os ícones que estavam presentes na área de trabalho. Ele trocava o ícone do aplicativo por um ícone monocromático e que seguia as cores do tema do dispositivo, algo muito bacana. Porém, essa função só trocava ícones de aplicativos pré-definidos. Só que agora, aí no Android 13, as coisas mudam porque desenvolvedores podem incluir, podem estar adicionando um novo ícone específico para estar atendendo essa função. Indo para o aplicativo de configurações, tiveram algumas melhoras notáveis. Sempre que você navegar entre os menus aí das configurações, você vai ter uma animação de páginas, indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sempre que você for entrar ou sair de algum menu. Além disso, as opções de tamanho de fonte e tamanho de exibição foram unificadas em um único menu, chamada de texto e tamanho de exibição, contendo todas as opções de tamanho. E pessoal, é claro que não podia faltar, a gente tem que falar do easter egg do Android. E ao tocar várias vezes na versão do Android, vai ser exibido um relógio, é o mesmo relógio do Android 12, e ao ajustar ele para as 13 horas, ou aí para uma hora, o relógio é substituído pelo logo do Android 13, e se você ficar pressionado aí na logo, o easter egg é ativado e vai aparecer um monte de emojis na tela, se você ficar pressionado mais uma vez, os emojis trocam, e é basicamente assim que funciona o easter egg. O Android 13 também trouxe novas features, começando pelo idiomas do app, que permite estar trocando o idioma de aplicativos individualmente, assim você pode escolher a dedo quais aplicativos que vão ser executados em X ou Y idioma, sem ter que trocar o idioma do seu dispositivo. Infelizmente, esse recurso só funciona em aplicativos suportados, aplicativos sem suporte sequer são mostrados na lista de apps, mas é uma função muito maneira. Também foi adicionado um novo seletor de fotos e vídeos, aplicativos que quiserem estar acessando um amigo do dispositivo, podem utilizar esse novo seletor, em vez de, sei lá, pedir a permissão para acessar todos os seus arquivos, o que não é interessante, então, uma adição que agrega na privacidade. Outra melhora relacionada à privacidade é que foi adicionada uma nova permissão, a permissão de notificações, ou seja, aplicativos que quiserem enviar notificações, eles vão ter que pedir para a gente, eles vão ter que pedir aquela permissão de envio de notificações, e a gente escolhe se a gente quer permitir ou não. E vamos ser sinceros, pessoal, uma das coisas que a gente faz corriqueiramente aí no Android é estar copiando um texto, estar copiando uma imagem e derivados. E o Android 13 vai deixar essa experiência ainda melhor com um novo recurso, chamado de Clipboard Overlay. Sempre que você copiar conteúdo para a sua área de transferência, o Android vai estar exibindo um menuzinho na parte inferior da tela, é um menu bem similar ao de uma captura de tela, que permite editar o texto selecionado, possibilitando edições rápidas num conteúdo que foi recém-copiado. O Android 12 se caracterizou pelas alterações de design, aderindo a um novo estilo, aderindo aquele Material U, e um dos grandes destaques dessa versão é o motor de temas, o Monet, ou aí, Monette, que vai estar trocando as cores da interface de acordo com as cores do seu papel de parede atual. Originalmente, esse motor contava com quatro temas, cada tema tinha a sua paleta de cores diferentes, que foram geradas de acordo com o papel de parede atual, porém, no Android 13, a gente tem um total de 16 temas, com uma gama de paletas ainda maior. Essa nova versão do Android, traz suporte a um novo recurso, chamado de Predictive Back Gestures, ou gestos de voltar preditivos, alguma coisa assim, que vão estar melhorando a experiência dos gestos de voltar aí do Android. é uma feature legalzinha, até muda a animação do gesto, dependendo de como o aplicativo foi aberto, porém, é uma feature que requer suporte, não são todos os aplicativos que suportam ela, e é necessário habilitar esse recurso lá nas opções do desenvolvedor. O sucessor do Android 12, também conhecido como Android 12 L, trouxe diversas melhorias para dispositivos com telas grandes, tipo tablets, dispositivos dobráveis, e diversos outros. E no Android 13, esses dispositivos não foram esquecidos, a barra de aplicativos que foi adicionada lá no Android 12 L, agora exibiu um atalhozinho para abrir a gaveta de aplicativos, possibilitando abrir qualquer app diretamente nessa barrinha. Além disso, aplicativos que trouxerem suporte podem executar múltiplas instâncias, lado a lado, então você pode, caso o aplicativo suportar, executar o mesmo app, lado a lado, duas instâncias de um mesmo aplicativo, isso daí, sem dúvidas, é muito maneiro. E pessoal, essas foram as novidades que eu achei relevantes aí do Android 13, assim como toda a versão do Android sempre tiveram suporte para coisas mais recentes, tem otimização e derivados, cara, aquele processo padrão de uma nova versão do Android. Tiveram também outras alterações que são menos relevantes, aqui no canal, eu gravei vídeos das versões de teste aí do Android 13, tanto das developer preview, quanto das betas, se você quer saber o que aconteceu em cada versão, tintim por tintim, nos mesmos detalhes, eu recomendo assistir esses vídeos, vou tirar um playlist na descrição para quem tiver interesse, lá você vai conseguir ver algumas features que eu mostrei nesse vídeo, mas não são features tão relevantes, sei lá, pode ser uma mudança de ícone ou algo do tipo. No geral, eu gostei dessa nova versão, aquele idiomas do app, cara, uma feature que é mão na roda, eu acho que eu devia ter essa feature faz um bom tempo no Android, aquele clipboard overlay, também muito útil, você precisa comprar um conteúdo, precisa fazer uma edição rápida, aquilo lá, facilita bastante. Também gostei daquele Predictive Backgestures, eu devo ter gostado de mais alguma outra feature ou outra, mas pessoal, coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa nova versão, vamos discutir um pouquinho sobre as outras que aconteceram aí no Android 13, então, fiquem livres para comentar as suas opiniões sobre essa nova versão do Android. E com o lançamento do Android 13, o código já vai ser liberado lá no AOSP e o pessoal já vai começar a fazer as compilações, logo mais já aparece as mãos customizadas, então vamos ficar no aguardo. E é isso, deixem o like, se inscrevam no canal, aqui tem vários vídeos mandrão de Android, sempre que lança uma nova versão do Android, uma nova versão de testes, a gente tenta cobrir, então se inscreve no canal, assim você não perde as novidades do Android. E é isso, bye bye! E aí, O que é isso?